Oi galera, sejam bem-vindos ao programa Gastronomia e Sabores. Para quem não sabe e para quem já sabe, eu vou explicar para vocês que em 2019 nós lançamos aqui na nossa cidade a revista Gastronomia e Sabores, que foi um grande sucesso e conseguimos lançar duas edições no ano 2019. Mas, além de todas as redes sociais, estamos trazendo para vocês uma grande novidade. Agora, nós temos também a versão Programa de Gastronomia da revista, que vai ensinar para você aí na sua casa muitas receitas fáceis, práticas e saborosas. Eu sou a chefe Mônica Bittencourt, especialista em comida de boteco, mas hoje a gente não vai falar dos meus bolinhos. Hoje nós vamos aprender uma receita super saborosa e diferente. Hoje eu vou ensinar para vocês um delicioso risoto de limão siciliano com camarão, feito com azeite trufado e muito, muito saboroso, que combina muito com o friozinho da nossa cidade. Ideal para ser saboreado com vinho bem saboroso. Vamos cozinhar? O nosso risoto de limão siciliano que a gente vai preparar hoje, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Vamos lá? É 500 gramas de arroz arbóreo, 200 gramas de queijo parmesão ralado fresco, gente, usa o fresco, não usa aquele do pacotinho não. 50 gramas de manteiga com sal, meia cebola bem picadinha, a raspinha de três limões sicilianos e também o suco dos três limões. Uma taça de vinho branco e aqui eu separei oito camarões para poder finalizar o risoto, mas você pode colocar mais se você quiser, fica a seu gosto. Sal e pimenta a gosto e a gente hoje vai refogar essa cebola com o azeite de trufas brancas. Mas se você não estiver em casa, pode usar qualquer tipo de azeite, tá bom? E para quem não gosta de azeite, pode usar o óleo de soja também para refogar essa cebola. Essa receita, ela serve quatro pessoas e você vai levar aí de 20 a 30 minutinhos para ficar pronto. Enquanto prepara, pode até tomar um vinhozinho. Aqui você pode colocar mais ou menos umas quatro colheres de sopa de azeite trufado ou do azeite que você tiver em casa, para a gente poder refogar bem essa cebola. Na verdade, a gente nem vai deixar essa cebola dourar muito não. Ela precisa ficar clara ainda para que ela não altere a cor do nosso risoto. Vamos adicionar o nosso arroz. Gente, eu queria deixar claro para vocês. Arroz para risoto não pode lavar, tá? Porque se você lava, você retira todo o amido dele, que é o que dá a cremosidade do risoto. Então, é direitinho na panela mesmo. Esse arroz, ele é diferente em quê? O arroz arbóreo, que pode ser também o arroz cateto. São arroz de grã, que tem os grãos redondos. E ele é um arroz que tem mais amido. E ele, conforme ele vai ficando no ponto, ele vai ficando translúcido. Transparente por fora e um pontinho branco por dentro. Então, quando ele está bem transparente e bem cremoso, ele já está quase no ponto de servir. Lembrando que risoto é um prato que você tem que servir al dente e não bem cozido. Quando o arroz começar já a dar essa refogadinha, a gente vai acrescentar as raspinhas do limão siciliano. Eu vou explicar para vocês por que a raspinha entra antes do primeiro a concha de caldo. É para que esse arroz fique bem saborizado e ele ganhe uma refrescância. Quando você colocar na boca, você vai sentir o gosto do limão, mas a casca vai trazer totalmente um frescor para esse risoto. Então, a gente coloca as casquinhas e aí a gente mexe um pouquinho. E só agora a gente começa a colocar as conchas com o caldo. Que esse caldo vai começar a liberar o amido desse arroz para a gente começar a ter a cremosidade do nosso risoto. Gente, esse prato é muito rápido de fazer, tá? E assim, acaba sendo um prato que você pode servir de uma forma mais sofisticada, se você quiser. Ou você pode servir ele de uma forma simples. Então, assim, fica à vontade, do jeito que você quiser fazer. Tá? Importante, depois que você jogou a primeira concha do caldo de legumes, que também vai estar disponível com a receita, vou liberar para vocês como fazer esse caldo de legumes que vai aqui no risoto. Aí, assim, ele começou a secar, você já tem que jogar. Então, vamos lá, são duas conchas de caldo antes de a gente colocar o vinho. Colocou o caldo? Já mexe. Gente, você tinha que sentir o aroma disso aqui, tá maravilhoso. Agora, ele começou a secar um pouquinho, eu já vou entrar com a taça de vinho. É, muita gente fica nessa dúvida, né? Mas o vinho não vai quando ele tá bem mais cozido, não. A gente precisa que o vinho entre como se fosse o terceiro líquido desse risoto, para que ele possa também evaporar o álcool antes da gente colocar. Vamos botar o vinho? Eu vou esclarecer mais uma dúvida sobre o risoto, que muita gente fica nessa dúvida. Ah, é um prato que leva vinho. Meu filho pode comer? Sim. Aqui, todo o álcool do vinho vai evaporar nesse vapor e vai ficar só o sabor. Então, não tem nenhum problema, as crianças podem saborizar muito esse risoto. Vamos aproveitar que a gente tá esperando o nosso arroz ficar no ponto. E eu vou dar pra vocês a receita do caldo que a gente usa pra preparar o risoto. Vamos anotar? Então, vocês vão precisar de uma cenoura cortada em rodelas, uma cebola cortada em quatro, vamos precisar de um dente de alho amassado com a casca, um talo de salsão picado, um litro de água, um pouquinho só de sal e pimenta do reino e a gente vai deixar esse caldo cozinhar em fogo baixo por mais ou menos uns 20 minutos. Depois que esse caldo cozinhar bem, a gente vai... Depois que esse caldo cozinhar bem, a gente vai usar ele pra preparar o nosso risoto. E só lembrando pra vocês, o vinho a gente coloca só um cálice mesmo, uma taça. Depois a gente vai colocando o caldo até o risoto tá no ponto. Então, assim, fazendo esse caldo, faz um litro, porque pra 500 gramas de arroz, esse arroz ele puxa muito líquido, então a gente precisa botar bastante caldo. Então, com esse caldinho pronto, faz ele com um pouquinho de antecedência e ele precisa estar quente pra poder ir pro risoto. Gente, nesse ponto aqui a gente bota, ó, nosso suco do limão. Eu quero mostrar pra vocês o ponto do arroz. Aqui ele já tá pronto. Então vamos ver, ó. Esse aqui, olha, é o ponto do arroz. Vê se dá pra vocês verem que ele já tá com os grãozinhos transparentes em volta e por dentro ele tá bem branquinho, ó, como se fosse um carocinho transparente, tá vendo? Esse é o pulo do gato da finalização do nosso risoto. Primeira coisa que a gente vai fazer é desligar o fogo. E aí, com o fogo desligado, vai entrar 50 gramas de manteiga. A gente vai dar uma mexidinha. Essa manteiga vai realmente derreter muito devagar com o calor do risoto. Ela pode derreter com calma. E a gente entra em seguida com o parmesão todo. Joga ele todo. E aí, vamos lá. A gente vai mexer agora. Olha. Aqui é o nosso risoto já finalizado, gente. E aí, vamos deixar ele aqui descansando um pouquinho pra manteiguinha derreter, pra incorporar o queijinho. E aí, agora eu vou fazer com vocês rapidamente o camarão que vai ser salteado na frigideira antiaderente, só com azeite trufado. e um pouquinho de sal. Não coloque a pimenta nele. Não coloque a pimenta porque a gente precisa do sabor do camarão. E pra ele poder ficar com o sabor dele bem marcante, o ideal é que a gente não use pimenta do reino nele, nem limão, nada nesse momento. somente somente essa parte mesmo do azeite e um pouquinho só de sal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é... a gente não tirou a casquinha do camarão porque esse camarão, na verdade, ele vai finalizando o seu prato de risoto. Ele não vai misturado ali no risoto. E assim, se você gostar de... não gostar de camarão, mas quiser colocar uma outra coisa de frutos do mar, pode colocar também. Ah, eu não gosto de frutos do mar. Você pode fazer uns crótonzinhos, né, cortar um peito de frango em cubinhos e aí você faz essa mesma finalização. Ou, se você for vegetariano, pode consumir ele dessa forma aqui sem colocar mais nada. Tá? Então a gente esquentou um pouquinho o azeite. Vamos colocar ele aqui. Primeiro a gente salteia. Agora a gente vai colocar um pouquinho só de sal. Um pouquinho, tá, gente? só pra saborizar um pouquinho. Assim. E o camarão é o seguinte. A gente precisa de saber o seguinte. Camarão super rapidinho. Se você deixa muito tempo ele fica borrachudo. Então é o tempo dele ficar rosado. Ficou rosado, desliguei o fogo. Tá? E aí a gente vai terminar de fazer o camarão aqui e eu ainda vou ensinar pra vocês a fazer uma casquinha de queijo parmesão pra poder jogar por cima desse risoto. Bom, nosso camarão já tá pronto aqui. Vou desligar o fogo. E vamos fazer agora a nossa casquinha de parmesão. Então, pessoal, vamos fazer a casquinha de parmesão? É o seguinte. Frigideira antiaderente. Temos que ter uma frigideira muito boa porque ele não pode colar. o que a gente vai fazer? Vai deixar ela aquecer. Aqui a minha já tá quentinha. Aí você vai vir e vai começar a colocar o queijo parmesão assim, ó. Como se você fosse fazer uma tapioca, uma crepioca. Tá vendo? Ó, vamos botar assim. Muito importante nessa casquinha é o seguinte, gente. É a gente respeitar o tempo dela. O que é respeitar o tempo dela? é não mexer enquanto não for a hora. Então, assim, pra vocês podem ver aqui, ó, ela ainda tá toda molinha, tá vendo? A gente vai ter que esperar ela fazer uma casquinha douradinha em volta pra gente poder virar essa casquinha que tem que ser virada com uma espátula. Essa não dá pra gente brincar, não. Ela tem que ser virada com a espátula. Eu vou pegar uma espátula aqui. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha ali, ó. Tá vendo que ela já fez uma casquinha aqui, ó, douradinha? Agora a gente pode começar a virar ela, ó. A gente solta um pouquinho. Aí, ó, colocou, ó, virou. Agora a gente vai deixar ela secar um pouquinho do outro lado e aí depois a gente vai quebrar pra finalizar o risoto e servir. Não tem nenhum mistério. E, assim, se você quiser dobrar ela ou formatar ela, você pode fazer cestinha, pode fazer... Inclusive, a gente dá pra fazer até um taco, ó, pra você rechear. Entendeu? Dá pra fazer um taco pra você rechear, pra você servir do jeito que você quiser. E ela é super prática de fazer. Dá até pra você fazer ela e servir até no café da manhã, que é muito saboroso. Enquanto a gente espera, vamos fazer aquela mágica da televisão? Vamos pro rápido intervalo e quando você voltar pra cá comigo, já vai estar quase tudo pronto. Vamos lá? Pra maior festa da vida quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança começar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhe te esperar Estamos de volta Eu quero aproveitar pra mandar um grande beijo pros nossos patrocinadores Quando você for as compras Dá preferência pra essas marcas Vamos lá? Vamos ver como é que foi o risoto? Risoto pronto Vamos montar o prato? Muito simples Pra risoto não precisa muito glamour na hora de montar não Gente, só centraliza Tá? A quantidade que vocês quiserem De acordo com a forma de cada um Então, ó Coloquei o risoto Vou vir com a minha crosta de parmesão Vou colocar dois pedacinhos E o nosso camarão Que aí a gente vai aqui E coloca dois camarãozinhos Agora Com o delicioso vinhozinho Só saborear E o programa Gastronomia e Sabores vai ficando por aqui Mas você pode acompanhar a gente nas nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades inclusive a data do nosso próximo programa Um grande beijo pra você Bom apetite E a gente volta a cozinhar em breve Até a próxima Brasileiro Man Viola Para você Neluk E a gente falta Paula Morte Poder E a gente falta Ela Para vocês Mar min Luna Para você Para você